Fala corredores, tudo bem? Alguém sabe onde a gente está? Estamos em Jundiaí, São Paulo. A primeira corrida do programa de quilometragem, fora de Rio e Minas. Vamos conhecer aqui a cidade de Jundiaí. Cidade do nosso amigo Gustavo Maia, para poder correr a prova que ele organiza. Sim, ele organiza uma corrida. Chama Maxi Corrida Noturna, que vai começar já já. Hoje é domingo, dia 9 de julho, e a prova larga às 19h. Mas calma aí, vamos mostrar tudo o que aconteceu até chegar aqui na largada? Saindo do Rio, teve palestra com ele em busca da maratona perfeita, teve uma surpresa que ele preparou para a gente. E hoje, mais cedo, rolou o primeiro workshop de criadores de conteúdo digital para a web sobre corrida. Um monte de canal, um monte de gente bacana falando só sobre corrida. Quem não gosta de falar de corrida? Então, acompanha com a gente a partir de agora, esse final de semana que foi falando de corrida até enjoar. Então, bora lá! Tchau, tchau! E aí, pessoal, ó, viemos correr a Maxi Corrida Noturna, né? Asfalto, noturna, em Jundiaí. Isso aqui tem asfalto? É noturno? É. Isso aqui é o quê? É barro, velho. Vamos pro barro. Famosa serra. Agora sim! Serra do Japi. Esse aqui, cara, é a trilha do Pinheirinho. Estão no coração da Serra do Japi, que é a área de preservação de mata atlântica mais pica do Brasil, cara. Nós vamos chegar até a Cachoeira da Taturana, encher o nosso reservatório de água, subir por um vinco de erosão, voltar até a antena da TV Cultura e bora. Pergunta, você vai correr de noite hoje? Claro que não. Não entenderam, né? Tá lembrando do rio, né? Então, adora, né? Vamos lá, que a gente não corre de nada aqui não. A gente corre pra correr. Sete quilômetros pra chegar aqui. Acredito que, com o decorrer do dia, até as quatro da tarde, vai começar a ver mais gente. O horário é grato. Mas então, declaro aberto o primeiro encontro mundial de criadores de conteúdo pra corrida na web do Brasil. Então, eu queria convidar todos os nossos YouTube. Vocês querem que eu apresente um por um? Nossa! Sim! Porra, cara. Mas aí eu vou ter que... Eu vou criar uma orientação. Não tenho uma orientação. Então, vamos lá. Dessa laçanha deles. Obrigada. Bem-vinda, Karina. Obrigada, Karina. Eu vou te chamar, Harry. Você é Ricardo, cara. Bom... Se existe essa comunidade de jornalistas voltados pra corrida, talvez o grande, o cara mais... Uma inspiração pra todo mundo que escreve sobre jornalismo corrida, é esse cara aqui. É uma inspiração pra mim. São textos com uma personalidade incrível e que estão aí há muito tempo. Muito antes da gente pensar em correr, o Harry já fazia maratona sub-3 e já escrevia sub-corrida. Então, muito obrigado por você ter vindo, Harry. Eu quero agradecer. Nossa. Pra mim, me divirta muito bem. Marcelo, cheguei lá. Aplausos. 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 Não tem, cara. Não tem gente com carisma que nem você, velho. Isso é demais, velho. Eu sou seu fã. Ae! Aplausos. 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 Por fim, vou chamar o meu amigo Silvio Boia do Programa Crilometragem. Cara, aqui, o canal que eu mais me identifico de todos nós aqui, talvez seja o canal do Silvio, porque a gente fala a mesma língua, tem a mesma maneira de abordar alguns temas. Então, pra mim, é muito legal, muito legal te assistir, te assistir muito Silvio. O Programa Crilometragem, pra gente. Aplausos. 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 Tá faltando alguém? Não? Não? Sim, mas alguém não, né? Não, eu estou na erra. Bom, a história desse encontro é o seguinte. É a gente aqui expor um pouquinho da criação de conteúdo para a corrida na web. Acho que é mole organizar a corrida, acho que é mole organizar a corrida, aí ó. Frio, tá quase morrendo de hipotermia, hein, nego? Hoje tá super leve, hoje tá, a Karina ainda, a Karina ainda vai, a Karina é mais macho que eu, eu preciso ainda de uma camiseta por baixo assim e tal, mas tá de boa. 3, 2, 1... Vagooooool, vamos lá! Acredita! Tchau! Tem pouca gente, tem pouca gente, vamo lá! Tinha! Não tinha! Tinha! O celular tá aqui, hein, espera aí, espera aí, ó! Qual que é o netagem aí, ó? Isso aí é o Edu correndo! Ninguém tinha imagem, né? Não tinha! Eu peguei, ó! E aí, meu amigo? E aí? Depois de um treininho de 17 de trilha... Me matou! Agradece o Gustavo aí, agradece ele! Pô, meu tornozelo já tá à base de anti-inflamatório, tá, colega? Obrigado aí, ó! Um abraço pro Gustavo! Beijo do tio Vlad! Valeu! Vamo que vamo! Primeira perna dos 10K! São duas voltinhas e cinco quilômetros no percurso! É plano com uma pequena subidinha! Mas, nós fizemos hoje de manhã um treino de trilha com o Gustavo! Tem 17 quilômetros! E tá pesando! Mas vamos completar! Afinal, nós viemos de longe, né? Vambora! Agora são os metros finais! Morrinho abaixo! Não foi fácil! O treino de hoje pesou muito! Muito! Mas, pô! Tamo aqui! Vamo correr de jeito que dá! Vamo chegar! E tinha um tempão que eu não corri uma prova noturna! A última! Poxa, esterra! Tiradentes! Lá em setembro! Nós távamos em julho! Cara! Viu muito tempo, né? Muito bacana com a equipa noturna! Jundiaí parou por causa da corrida! Apesar de ser domingo e feriado, parou a cidade! Muita gente! Muito bacana o ambiente da prova! Fomos muito bem recebidos pela galera daqui! Teve ótimo! Muito bom! Vamos chegar! Nós estamos aqui! A largada é chegada! É aqui, ó! Vamos chegar, então! Vambora! Vamos chegar! Vamos! Vambora! Vamos! Vambora! E aí meus amigos companheiros de viagem, como é que foi esse final de semana aí? Então, pra mim eu achei muito interessante, foi uma coisa ímpar, porque eu participei de um treino em Gustavo, onde o cara treina, onde o Max treina, na Serra do Japão, Serra muito bonita, foi um pouco empuxado na subida, mas depois foi só alegria. É, meu ponto de vista, com relação a corrida, corrida muito boa, Max corrida noturna, e foi muito bom, gostinho de viagem aí, muito legal. Foi, como ele disse, uma experiência ímpar, foi bem legal, valeu a pena ter conhecido aquele grupo todo de produtores de conteúdo pra YouTube relacionados a corrida. Tivemos a possibilidade de conhecer Serra do Japi, que é um lugar lindo, excelente pra treinar, não é à toa que o Gustavo corre do jeito que corre, porque lá as subidas são bem fortes, mas é um visual lindo, muito frio, muito frio. E a Max corrida que o Gustavo organiza aqui ficou, nossa, nota 10, e tem que aprender muita coisa, e o Janeiro precisa aprender como fazer uma corrida daquele Mauro de Rápida. Montaram rápido, terminaram rápido, todo mundo correu, foi muito legal, infelizmente tem o caso dos Rebocas, mas isso fica pra um outro dia. E valeu, valeu a experiência, pena que foi por tempo, pena que foi corrida, mas na próxima a gente vem com mais calma e aproveita mais e curte mais lá. Porque de um dia aí valeu a visita, foi um lugar que eu não conhecia, e na próxima a gente chega mais cedo e volta mais tarde pra conhecer melhor. Bem pessoal, tá aí, tamo fechando esse final de semana intenso de corrida, de eventos. Nós não fechamos o vídeo na corrida ontem, hoje é segunda-feira cedo, nós tamo indo pro Rio, de volta. Tava muito frio, e a largada e a chegada era em quanto de hotel que a gente tava, o Gustavo colocou a gente. Então a gente tava muito molhado, ficou com medo de pegar uma gripe, um resfriado. Então subimos rápido pro hotel, e nós descemos de roupa tomada, já tinha praticamente acabado a corrida. É muito rápido a estrutura daquele mono. Mas aí, tamo fechando o vídeo agora aqui no aeroporto, até porque a gente tava confraternizando com o resto do pessoal. Um final de semana, sem explicação. Sábado, aparece aqui no Gustavo, trocamos muita ideia, até enjoou da gente, fomos lá na release conhecer, tiramos foto lá, um negócio muito louco, porque a gente tá acostumado a ver pela televisão, ou ver pelo celular, e tá lá tirando uma foto, é muito maluco. Não conhecia Jundiaí, primeira vez que a gente vem a São Paulo pra gravar, cobertura em São Paulo é pra primeira, espero pedir muitas. Podem convidar a gente, que a gente vem, rapidinho a gente chegou, muito rápido até, porque a gente tá indo embora já, uma correria danada. O evento de encontro de produtores de conteúdo, cara, que experiência. Tá com caras absurdos. O Harry, o André Savasone. E nossos companheiros de batalha, a Karina, o Edu, o Marcel, o Maico e o anfitrião Gustavo. Ano que vem já prometeu que vai ter de novo, espero estar de novo lá, mais gente. Foi muito bacana, ficamos aí da 1 às 4 só falando de corrida, o pessoal fez bastante pergunta. Então foi muito maneiro, é um negócio que eu ainda não tinha visto nada parecido. Todo mundo falou bem no evento, então ano que vem tende a crescer, então muito parabéns. E a corrida? A corrida é uma corrida rápida, monta rápidos, monta muito rápido, plana, um pouquinho de subida, mas plana, fria. O pessoal veio pra poder arrebentar, pra fazer tempo. Fomos lá, inclusive, ontem de manhã, antes da corrida, conhecer a famosa Serra do Japi. Gustavo, como sempre, me quebrando nas pré-provas, fazendo um treino comigo, depois eu tendo que correr. E ele não correu mais uma vez, mas valeu a pena. Muito bonito o lugar, muita subida. Mas vocês viram aí as cachoeiras que a gente foi, a cachoeira da Macumba, que ele falou. Espero que tenham gostado, nós gostamos bastante. E que aconteçam mais vezes esse tipo de eventos. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com aquele amigo que tá querendo começar a correr, ou com aquele seu amigo que tá pensando ainda. De repente ele vai se animar, uma corrida pequena, põe muita gente, muito bem organizado. Pode gostar. Siga o nosso programa nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa quilometragem, pra ficar bem fácil. Nossa hashtag, programa quilometragem, tudo junto. Pra ficar facinho e a gente bota a foto no nosso mural de fotos. E pô, dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos, alcançar mais e mais pessoas. E fazer coberturas em outros lugares, tá vendo? Não só Rio e São Paulo, Minas. De repente, outros estados também, certo? Gustavão, sem palavras, muito obrigado. Até a próxima. Te aguardo no Rio dia 30, hein? E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, 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 tchau.